Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Uma tendência dos projetos dos arquitetos são os ambientes integrados, principalmente em projetos e casas de apartamentos pequenos, pois eles ajudam na ampliação do espaço. Mas quem quer separar os ambientes integrados de maneira moderna e sem precisar construir uma parede... No mercado existem diversos modelos de divisórias de ambientes. Tem de alvenaria, de madeira, divisória de ambiente de PVC, divisória de ambiente de MDF, estantes vazadas, painéis de vidro, portas de correr e até cortinas de divisórias de ambiente. Então para escolher qual é a melhor opção... A E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E aí